E se bora, mano, estamos de volta pra mais uma rodada do nosso brasileirão, né, do nosso super brasileirão All-Star, com várias equipes que foram campeões aí de tudo aqui no Show Brasileiro. E é o seguinte, hein, segunda rodada, muitas equipes podem garantir a classificação antecipada, outras podem já ser eliminadas, então se bora, hein, vamos começar aqui com o Internacional e Santos, vou evitar tá gritando hoje porque minha garganta não tá legal, quem tava na live ontem tá ligado, mas é isso, mano, vamos lá, então por que começa mal a equipe do Internacional, hein, o Inter que venceu e tá praticamente classificado, né, porque aqui dessas 12 equipes, 8 estarão nas quartas de finais, então se bora, então tá aí, tem a chance de abrir o placar o Santos com o Ninho Ney, hein, tá aí o Neymar, ele que perdeu, se não tinha enganado no vídeo de ontem de ontem, então tá aí, é a chance de abrir o placar, tá aí o Neymar, ele encontra o goleiro Klemmer, Neymar na bola, bateu, cara, eu como pegador de pênalti também pularia lá, tá, até porque eu não sei pegar pênalti no meio do gol, cara, olha esse detalhe no penteado do Neymar, tá, isso você só encontra aqui nesse patch legend do Gogos, tá, o melhor do mercado e também adquirindo hoje você tem 3 minhas atualizações, assim como o outro patch, então se bora, então, nesse momento, 1x0 pro Santos, tá aí o Alex, ele encontra Rafael, Alex na bola, partiu, bateu, é, gol do Internacional, e aqui temos duas equipes que venceram na estreia, né, lembrando que os dois melhores de cada grupo se classifica, e os dois melhores terceiros colocados, então se bora, então, tá aí o Paulo Henrique Ganso, ele encontra Klemmer, perde a chance o Ganso, e aí tá tudo igual, hein, vamos lá, então, o que vem agora é o Alexandre Pato, ele encontra Rafael, Alexandre Pato bateu, que isso, o goleirão foi buscar, linda defesa do Rafael, e agora é a chance da virada, hein, tá aí o Borges, esse jogou muita bola no Santos, partiu, Borges, é, gol do Santos tá na frente, hein, tá na frente o peixe, 2x1, e agora é a chance aí, quem sabe, de garantir ao menos um empate, tá aí o Ceará, se perder, se complica, Ah, que golaço, hein, que golaço do Inter, e aí, por que eu falei isso? Porque aqui não temos cobranças alternadas, só, só a partir da fase eliminatória, olha o Elano na bola, bateu o Elano, e ó, pelo menos classificado, o Santos já tá, né, porque nesse momento aí o Santos, ele vai a 4 pontos, não tem como perder mais esse jogo, então o Santos já tá classificado, então se bora, então tá aí o Rafael Sobbs, ele encontra Rafael no gol, tá aí o Sobbs, na bola, partiu, bateu, golaço, goleirão, ficou na saudade, se bora então, porque tem a chance agora da vitória, a equipe do Santos, hein, vamos lá, então tá aí o Robinho, se ele convenha, o Santos já tá classificado, né, mas é aquilo, quanto mais, melhor for a colocação, mais fraco é o adversário, olha o Robinho, bateu, tá lá, hein, é, gol do Santástico, sendo assim, garante a vitória, garante o primeiro lugar, bora agora então, próximo jogo, aqui desse mesmo grupo, tá aí, não esquece, o like é de veras importante, hein, tô de olho, bora agora manos pra Botafogo, Botafogo e Fluminense, aqui nesse mesmo grupo, tá, o Botafogo que acabou perdendo na estreia, e o Fluminense também, né, duas equipes que perderam na estreia, tá aí o Túlio, bateu, Túlio, perde a primeira equipe do Fogão, hein, e quem vencer aqui vai ficar vivo pra última rodada, que provavelmente vai ser amanhã, tá, é o nosso super Brasileirão All Star, e aqui temos um Botafogo campeão do Brasileirão, e o Fluminense também campeão do Brasileirão, né, duas equipes que foram campeões brasileiros aí, em seus anos, lembrando que esse patch tem outras equipes, eu até tava pensando aqui em fazer cada rodada com um time diferente, tá, mas não tem tantos times assim, a grande maioria tem dois times, como por exemplo, é o Botafogo só tem um e o Fluminense também, mas São Paulo tem dois times, o Cruzeiro tem dois times, enfim, vamos lá então, porque tá, eita, golaço, hein, golaço do Fogão tá tudo igual, hein, ô, pareceu o Sidófilo, pareceu o Sidófilo, vamos lá então, mano, Botafogo 95, hein, e quem diria, né, mano, Botafogo esse ano se ganhar, vai ser bicampeão, bicampeão, não vai ser tricampeão na verdade, né, eu acho que são dois times que o Botafogo tem, não sei, mas enfim, se bora então, e ó, perde o Fluminense, hein, perde a chance o Fluminense, tá aí o Donizete, ele contra Diego Cavalieri, partiu o Donizete, é, gol do Botafogo tá na frente, hein, tá na frente o Fogudo, então se bora, tá aí o Rafael Sobbs, ele contra Wagner, Rafael Sobbs da bola, bateu, que defesa do goleiro, me controla aqui pra não forçar a garganta, hein, então se bora então, tá aí o Sérgio Manoel, ele contra Diego Cavalieri, Sérgio Manoel, bateu, que isso, goleirão, aí também foi de amor, vontade, né, só pode, hein, e ó, é o seguinte, hein, o Botafogo já não perde mais a rodada, hein, não perde mais o Fogão, vai ter a chance amanhã de garantir a classificação, mas o Fluminense pode buscar aí a vitória, tá aí o Thiago Neves, ele que foi, foi crucial naquela final do Fluminense, naquela Libertadores lá em 2009, né, 2008, na verdade, eu acho, enfim, se bora então, ó, é o seguinte, hein, se o Botafogo perder, já era, hein, se perder, se complica, tá aí Diego Cavalieri, tá ali, olhar na bola, tá confiante, hein, tá com o cara que vai pegar, hein, Aí o Narcísio, ele na bola, partiu, bateu e pegou, hein, falei, catei a pedra, foi buscar o Diego Cavalieri, hein, perde a chance aí o Botafogo, lembrando, tá, o Botafogo aí já tá com o empate garantido, mas, é o seguinte, é, já tá garantido, né, e o Fluminense também pode garantir o empate, né, e pode estar vivo pra rodada de amanhã, a terceira rodada, Olha, então tá aí o Rafael Moura, é o He-Man, ele contra Wagner, se fazer o empate é certo, olha o chute, tá lá aí, então, mano, o Fluminense, a princípio tá eliminado, e o Botafogo tá vivo pra última rodada, que é amanhã, tá, a princípio, porque tem a questão dos dois melhores terceiros colocados. Bora agora pra Atlético Mineiro e Corinthians, e aqui é um outro grupo, hein, aqui é o grupo A, um grupo em que temos aí Palmeiras e também o Vasco, hein, aí o Ronaldinho Gaúcho partiu, bateu, é gol, e aí o Atlético Mineiro campeão da Libertadores, lá em 2013, enfrentando aí o Corinthians, campeão da Copa do Brasil, lá em 2009, hein, Então esse Baritão são vários times desse patch top, inclusive seleções também, tá, e times europeus, tá aí o Lulinha, bateu o Lulinha, é, gol do Corinthians, tá tudo igual, hein, é o nosso super brasileirão All Star, e tá aí o Bernard, ele contra Felipe, tá batendo na esquerda, que veio o seu pegador de pênalti, nossa senhora, hein, e ó o Felipe aí, mano, o grande Felipe aí, ele que inclusive jogou também no Flamengo, hein, o Baritão tá aí o Jorge Henrique, ele contra Vitor, Jorge Henrique na bola, partiu, bateu, é caixa. É, gol do Corinthians tá na frente do Timão, hein, o Atlético Mineiro que empatou na rodada de ontem e o Corinthians perdeu, tá aí o Jô, ele contra Felipe, bateu o Jô Felipe de novo, foi buscar o Felipe, vai se complicando o Atlético Mineiro, hein, segunda cobrança desperdiçada, e agora é a chance ao menos de garantir um empate, olha o Dentinho na bola, bateu o Dentinho, perde a chance do Corinthians de garantir ao menos um empate, e aí amanhã talvez buscar a classificação, tá aí o Diego Tardelli, olha o Tardelli, Tardelli na bola, e olha o Galo empatando, hein, tá tudo igual, se embora então, tá aí o Ronaldo Fenômeno, ele que tava naquele Corinthians campeão, Ronaldo, parte o Ronaldo, é, gol do Corinthians, tá tudo igual, hein, se o Atlético perder agora se complica, tá aí o Alexandro, o Alex gol, né, como era chamado aí por muitos torcedores do Atlético Mineiro, e ó, chegou até aqui, não esquece, hein, o seu like é de veras fundamental, e se inscreve no canal, tamo rumo a 250k. Olha o Alexandro, bateu, perdeu, perdeu, perde a chance o Alexandro, então tá lá, o Galo ainda tá vivo, tá, mas o Corinthians tá um pezinho a mais na próxima fase. Bora então, mano, pra mais um jogo desse grupo aqui, e é o seguinte, hein, Palmeiras e Vasco, o Palmeiras que venceu na estreia, e o Vascão empatou, hein, então tá aí o Alex, se o Palmeiras vencer, garante o primeiro lugar, bateu o Alex! Lindo da cobrança de Alex Capacete, e aí, tá, temos aí um Vasco, campeão da Libertadores, lá em 98, e o Palmeiras também campeão da Libertadores, lá em 99. Então tá aí o Donizete, ele contra Marcos, olha o chute! É, gol do Vasco, tá tudo igual, hein, vamos lá, então tá aí o Paulo Nunes, ele contra Carlos Germano, olha o Paulo Nunes! Perde a chance, perde a chance, Carlos Nunes, e agora vai ter a chance de virar aí com o Juninho Pernambucano, Vasco, hein, tá aí o Juninho Pernambucano, na bola, bateu! Dá tudo igual, hein, dá tudo igual, 1x1 no placar, olha, então tá aí o Euler, ele contra Carlos Germano, Euler na bola, no chute, bateu! É, gol do Palmeiras, 2x1 no placar, hein, vamos lá, então o nosso super Brasileirão, Alstá, vale vaga nas quartas de finais, Edmundo! A paradinha, bateu o Marcos! Foi buscar o goleirão Marcos, nesse momento tá 2x1, tá aí o Ozeias, é a chance de ao menos garantir o empate, Ozeias contra Carlos Germano! Já não perde mais o Palmeiras, hein, já não perde mais o Palmeiras e o Vasco vai buscar aí pelo menos o empate, hein, o Vasco que perdeu dois pênaltis, e lembrando, tá, que aqui avançam os dois melhores de cada grupo e os dois melhores terceiros colocados da competição. Vamos lá, então, tá aí o Ramon, não pode perder, bateu o Marcos de novo! Olha eu forçando a garganta, aí chega no final do vídeo, vou tá sem voz, mas é isso, mano, garante o primeiro lugar do grupo e a classificação, porém o Vasco ainda tá vivo, hein? Bora agora, manos, pra Cruzeiro e Flamengo, tá aí o cabuloso campeão brasileiro lá em 2003, na verdade campeão da Libertadores, né? É brasileiro? Não, na verdade é o campeão brasileiro, né? E aí o Cruzeiro também, campeão da Copa do Brasil naquele ano de 2003, enfrentando o Flamengo, campeão brasileiro, é aquele time que trouxe o Hexa pro Flamengo, Didico! Não! Não é assim, Didico! Vamos lá, então, a zero, o cabuloso. Vai o Alex Dias, ele contra Bruno, olha o chute, que defesa do goleiro Bruno! Com os pés ali, pegou-se embora, então, que é a chance do empate, hein? Vai o Emerson Sheik, ele contra Gomes, Emerson na bola, ele o chute, bateu em caixa! É, gol da equipe do Flamengo, tá tudo igual, hein? Deixa eu guardar aqui, não esquece, deixa o like, ele é velho, isso é importante! Taiuzinho, ele contra Bruno, bateuzinho! É, gol do cabuloso, tá na gol, o Flamengo que perdeu ontem na estreia, tá? E a equipe do Cruzeiro empatou. Aí o Obina, ele contra Gomes, olha o Obina! Ei, já esse malvadão em dias de luta, dias de glória, hein? Olha, então, tá aí o Vitor Arizabal, ele na bola, tá confiante, bateu o Bruno, foi buscar de novo! Que defesa do goleiro Bruno, e agora tem a chance aí o Petkovic, hein? Se o Petkovic converter, garante a classificação, não, né? Garante aí três pontos, porque esse grupo tá bem embolado. Aí o Petkovic, ele na bola, olha o Pet! Na verdade, cara, o narrador bugou na real, né? Porque tá 3x2, mas o Flamengo já não perde mais nessa rodada, tá? Ou seja, tá vivo pra última rodada, porque pode ir a quatro pontos, se no caso garantir um empate nesta rodada. Olha o Alex, salve na bola, bateu o Bruno! Foi buscar o goleiro Bruno, tá lá então, mano, garante a vitória e o Flamengo. E aí esse grupo vai embolar tudo, tá? Bora então pro último jogo desse mesmo grupo. Bora então pro último jogo do grupo, tá aí Grêmio e São Paulo. E quem começa é o Fernandinho, bateu! E aí o Grêmio, campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil, tá? Enfrentando aí o São Paulo, que foi campeão mundial e campeão da Libertadores, né, em 2005. Olha, então tá aí o amoroso. Ele contra Marcelo, o Grô e bateu, é caixa! É, gol do São Paulo tá 1x0 no placar, hein? E lembrando que o Grêmio venceu na estreia, né? Que foi ontem de ontem e a equipe do São Paulo empatou, tá? Por isso que eu falei, esse grupo pode embolar tudo, porque nesse momento aí o Cruzeiro tá com 1 ponto, o Flamengo foi a 3 e aí se o Grêmio vencer, garante o primeiro lugar. Tá aí o Aloysio, olha o chute, bateu! É, eu ia falar que é gol, o narrador tá doidão, só pode, cara. Então se bora, então tá aí o Lucas Bários. Ele contra Rogério Senne. Lucas Bários dá a bola, olha o chute, bateu, é caixa! É, gol do Super Grêmio. Esse sim era o verdadeiro Super Grêmio, hein? Vamos lá, então tá aí o Mineiro. Ele na bola, Marcelo Groi no gol. Mineiro partiu, bateu o Marcelo Groi! Que defesa do Marcelo Groi. E é o seguinte, cara, tá tudo igual aí, faltando duas cobranças pra cada, hein? Vamos lá, então vale aí a classificação. Se o Grêmio vencer, garante o primeiro lugar do grupo. Talvez, né? Porque, é, não sei, cara. Só depois, lembrando, já já tem a classificação. Bateu o Luan! Perdeu o Luan, que foi rei da América, nesse Grêmio aqui em 2017, hein? Vamos lá, então, mano, porque agora é a chance aí de garantir ao menos um empate o São Paulo, hein? Tá aí o Grafite. Ele contra o Marcelo. Bateu o Grafite! No meio do gol, sem chance alguma pro goleiro. E agora é o seguinte, se o Grêmio perder, já era, hein? Lembrando que assim que terminar aqui, teremos a classificação. Pra vocês ficarem cientes do que tá acontecendo aqui na competição. Olha, então tá aí o Maicon. Ele contra o Rogério Ceni. Olha o Maicon na bola! Bateu o Rogério Ceni! Dá lá, então, manos. Fiquem agora com a classificação. E amanhã ou depois estaremos de volta aí com os últimos jogos pra conhecer os classificados. Fechou? Tamo junto! Tchau, 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 tchau.